A inflação na zona do euro subiu dois décimos em agosto e situou-se em 9,1% na taxa interanual, estabelecendo um novo recorde, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira pelo Gabinete de Estatísticas Comunitárias do Eurostat. Agosto é o mês com maior inflação até o momento neste ano, após o aumento dos preços ter sido de 5,1% em janeiro, 5,9% em fevereiro, 7,4% em março e abril e 8,1% em maio, 8,6% em junho e 8,9% em julho. A inflação básica, que exclui energia e alimentos frescos por terem preços mais voláteis, ficou em 4,3% no mês passado, o que equivale a um crescimento de três décimos em relação a julho. A energia se repetiu no oitavo mês do ano como o principal fator por trás do aumento de preços, com uma taxa de crescimento anual de 38,3%, que é, no entanto, inferior à de julho de 39,6% e especialmente inferior ao pico de 44% observado em março. Por sua vez, o preço dos alimentos industrializados, álcool e tabaco, aumentou 10,5% ante aos 9,4% em maio, enquanto o dos alimentos não processados recuou ligeiramente, passando de 11,1% em julho para 10,9% em agosto.